A Sabrina agora volta a falar conosco também, porque vai acontecer mais uma edição da semana de conciliação por parte da justiça catarinense. O principal objetivo é solucionar pendências de contribuintes com uma conta atrasada, por exemplo. Então, Sabrina, você tem todos os detalhes, repassa pra gente, né? Pra quem quer, por em dia, essa conta de energia elétrica, a Celeste, inclusive, está participando. É, Kelly, tem tudo a ver com o que a Drica acabou de trazer pra gente, né? Porque quem está pesquisando é porque está pagando a curto, que muita gente vem passando. E aí, por conta disso, o orçamento doméstico fica comprometido. Pra algumas pessoas físicas ou até jurídicas, a conta de energia elétrica acabou ficando atrasada. Essa conciliação que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, segunda-feira agora, dia 8, Ela vai envolver, então, entidades públicas, privadas, Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também o Conselho Nacional de Justiça. A grande novidade que a gente traz pra essa semana, então, a partir dessa segunda-feira, é que a Celeste, como você falou, está participando. Então, muita atenção, quem é pessoa física ou jurídica e tem conta de luz atrasada, não precisa ser judicializada ou não. Vai poder negociar, buscar essa conciliação, inclusive, de maneira especial. A própria estatal já está informando pra quem tiver interesse. É fácil. Primeiro passo, ir até a um dos locais de atendimento. Aqui em Joinville, é aquele que fica na Rua Timbom, onde tem a unidade da Celeste, ali no bairro Glória. Indo até ali, é preciso levar documento, CPF também, e ali você vai buscar a conciliação. Tem o site da Celeste também, celeste.com.br, que traz as informações, mas entre as vantagens especiais, pode-se assim dizer, pra quem está com essa conta atrasada, seja pessoa física ou jurídica reforço, vai poder conseguir parcelar em até 24 meses. São pessoas que possuem débitos com a Celeste de até 120 salários mínimos. Vai ter isenção de juros e multas, parcelamento possível até 24 meses, 10% de entrada na hora que conciliou, negociou, e juros de 1% ao mês sobre esse parcelamento. É procurar, então, a partir de segunda-feira, essa Semana Nacional de Conciliação, outras entidades públicas e privadas também podem estar participando, acontece em todo o Estado, então, outros municípios aqui da região, por exemplo, a Kazan, tem municípios da região que possuem serviços de água, também estará participando. E pra saber os detalhes, vai acompanhando em Joinville, segundo informações do fórum, por conta do alto volume que ainda está acontecendo, a Semana Nacional de Conciliação, ela não vai fazer parte desse dia-a-dia do fórum, mas, caso alguma empresa, alguma entidade entre em contato, vai estar disponibilizado. Detalhe, é 100% digital que vai acontecer todo esse trabalho de conciliação, de negociação. No ano passado, dados apontam, em meio à pandemia, que já foi 100% digital também, foram possíveis realizar 1.891 acordos com a Celeste, o que representa um aumento de até 96%. Isso falando desse atendimento por parte da estatal aqui, que abrange não só Joinville, mas municípios do Norte e de todo o Estado também. A partir de segunda-feira, portanto, quem sabe quer colocar em dia a conta com a energia elétrica? Está aí a oportunidade. Quer? Com certeza, uma boa oportunidade de livrar aí das dívidas. Muito obrigada, Sabrina. Drik Evarine também. Mais uma vez, reforço, hein? Canal sempre aberto para vocês. Só chamar.